Música 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 Mas é preciso fazer a cor, pô. Isso, sempre veria as fotos. Tem cabelo, tem. Já temos cara, uma puta. Sempre ver os dos outros, sempre ver os dos outros. Música Música Olha aquele boneca. Música 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 Nechisa do mapa, ele tá a fazer uma árvore Uma mália dela M mieli acionais Tinha que fechar aqui um bocadinho, eu acho que já estava quanto Música Pra quem também ameaçou a league? Tá igual. Tá igual. O que você está fazendo? Eu não vou deixar o cobre Eu tenho um bom jogador João Mário, né? João Mário O que é isso? Tá igualzinho. Que chance, hein? Ó, tá parecido, mano? Muito parecido! Espectacular! É rico! Tá fixe? É muito parecido! O tamanho do meu filho, mano! 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 Deixa eu ver no final! Dá-me só um minuto! Tá com as orelhas um bocado... Vá, vampiro! Quer dizer, vá lá de uma bandeira de Portugal! Tá feito! Nossa, que fantástica! Ai, Deus! Que fantástica! Que fantástica! Que fantástica! Que fantástica! É só falta a boca, mano! A boca tem que descontrar a boca! Tá aí, ô Cris! Olha o sano! Tá, nossa! Tá! 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 Tá!